Oi pra todos, eu sou Daniel Curi, do Mr. Charuto. Hoje vai ser mais um vídeo daqueles aonde nós vamos formar um par com um charuto e uma bebida. A sugestão foi dada pelo João Chiarelli para a formação desse par, e o João é obviamente uma pessoa que assina o canal Mr. Charuto no YouTube, mas ele é um cara que eu conheço antes até de fumar. Ele é um amigo que eu tenho, um amigo pessoal, e tem até quase um parentesco aí entre as famílias, que eu não vou nem tentar explicar, porque é complicadíssimo e não tem nada a ver. Ele também é o único brasileiro com quem eu fumo um charuto. Ele mora aqui nos Estados Unidos também, mora um pouco distante aqui, a gente se encontra, as famílias se encontram regularmente e tal, e a gente sempre desfruta de bons charutos, boas bebidas e boa conversa, que é exatamente o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, tá? Então a sugestão do João foi com este charuto aqui, que é o Davidoff Scurio in Gram Perfectum. E junto com este charuto, a gente vai tomar este rum aqui, que é o Zacapa 23. Eu vou falar primeiro do charuto, depois a gente fala um pouco do rum. Esse cigar, gente, ele é um formato Gram Perfectum, que é quase um Double Perfectum, que ele afina um pouco aqui, próximo do pé, mas não é aquele ultra tradicional, que é fino nas duas pontas. Cadê ele aqui? Será que tem aqui? Não, acho que não tem. Não, aqui, tá bem aqui. Acho que não dá nem pra ver na câmera. Mas que é aquele charuto de desenho animado, né? Esse aqui não, ele é quase aquele, ele só afina um pouco, mas ele tem a cabeça bem mesmo, Perfecto, super afunilada. Ele tem 5 índices de comprimento, o gauge dele varia de 60, o ring gauge varia de 50 a 60. Ele foi lançado em 2015 e tem wrapper de semente cubana, plantado no Equador, binder brasileiro cubra e o filler formado por dois fumos do Brasil e dois fumos da República Dominicana. A Davidoff é uma empresa dominicana. Os fumos brasileiros usados no filler são o cubra, novamente, e o mata fina. E os fumos dominicanos, um é o San Vicente e o outro é um fumo que eles não divulgam o nome, mas eles usam as folhas olor pra esse blend do escuro. Vamos ver aqui o cheiro dele, que é espetacular. É um cheiro de chocolate, é uma barra de chocolate que eu tenho nas mãos em termos de cheiro. E também é um cheiro de feno, meio de curral, um pouquinho de esterco, bem o cheiro da fazenda, que está em torno do curral, e um cheiro de pimenta, que no pé a gente sente também, junto com um pouquinho daquele cheiro de fumo envelhecido, aquele cheiro de excesso de umidade. É muito rico em termos de cheiro. Em termos de aparência, como eu disse, ele tem um formato, um shape muito bonito, é bom de se pegar, de ter nas mãos, mas ele está... Olha, vocês podem ver nas fotos agora, o rapper é muito bonito, muito brilhoso, sedoso, chega a ser até oleoso ao toque mesmo, mas uma coisa me incomodou, porque as bands não estão alinhadas. Então, parece que o charuto está até meio torto, parece que ele foi amassado. Está difícil de entender aqui o que causou esse desalinhamento das bands. Me incomoda, não vai afetar em nada no charuto, é uma frescura minha que seja, mas assim, me chamou a atenção esse detalhe. Mas vamos ao que interessa e vamos cortá-lo e ver o que esse charuto tem para nos oferecer, principalmente quando ele se unir ao rom. Bom, fiz um corte aqui, não muito pequeno. Parece um pouco apertado, mas vamos ver como que vai. Acho que não, mas se estiver apertado a gente pode cortar novamente, não há nenhum problema nisso. Se quero, está legal aqui, hoje está um dia mais quente. Está acontecendo, acho que vai, vamos lá. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é porque eu já estou preparando o vídeo de perguntas, então se vocês ainda tiverem, alguém ainda tiver uma pergunta, alguém quiser participar, enviando a pergunta, ainda dá tempo. Provavelmente vai ser o próximo ou o outro, o seguinte vídeo que vai ser o das perguntas. Eu estou com o ventilador ligado aqui, porque está um pouco quente, então a chama não está se portando muito bem. Eu estou protegendo com a mão para evitar que a chama apague, porque esse isqueiro, ele não é resistente ao vento. Enquanto eu vou tentando acendê-lo, eu quero pedir novamente para vocês assinarem o canal, por aquelas questões que eu levantei de dar visibilidade para o canal junto ao YouTube, e também, se vocês acharem interessante, visitarem a loja Mr. Charuto no site, para apoiar o projeto de uma forma mais, digamos, objetiva. Vamos ver se ele está deu. No meio ainda faltou, eu trouxe esse aqui de, que eu uso para retocar, acho que ele vai ajudar bem para acender bem no centro aqui do pé. Achei agora é mais legal. A benção soltou, ela estava fixa, agora eu posso colocá-la alinhada. Depois que eu cortei, ela movimentou. Bom, mas de toda forma, o charuto está um pouco amassado. Ele não está, ele não é um cilindro perfeito. Mas tudo bem, isso não vai. Vamos esquecer isso e vamos pensar nos sabores do charuto. Bom, de cara, ele é doce. Ele tem um sabor. Vamos chamar de especiaria, por enquanto, não dá para chamar de pimenta. E algo meio floral, meio madeira, alguma coisa assim, não está muito claro ainda. Num bode que não é alto, médio no máximo. O retrohale dá bem esse floral, acho que é isso mesmo, é um sabor vegetal, floral e doce. Bom, isso é o que eu estou sentindo por enquanto. Não tem, a madeira é bem, a madeira, a fumaça é bem fácil de ter na boca, no retrohale. Ela não agride, ela não causa nenhum desconforto. Pimenta, a especiaria, no máximo uma especiaria, não é pimenta. Vamos fumar um pouco mais e já já eu volto para a gente começar a falar do rum. Bom, como vocês podem ver, eu estou retocando aqui e vocês podem ver nas fotos também, que eu estou mostrando agora, que não estava legal a queima. Não sei se tem a ver com aquele amassado que eu mencionei, mas eu estava atrapalhando a queima, a fumaça e certamente também deve estar atrapalhando os sabores. Porque um charuto é feito, aquela receita dos fumos, da posição, da quantidade, ela é enrolada de tal forma que você tem que fumar todas as folhas ao mesmo tempo para sentir os sabores que fazem parte da ideia do blender e daquela forma que estava. Não estava queimando, sei, provavelmente quase um terço ou 25% do charuto não estava sendo queimado. Ele não está queimando nem rápido, nem devagar, está queimando legal. E mesmo com essa queima irregular, deu para, não esquece, eu tenho uns 10 minutos que eu estou fumando, deu para sentir bem o que que ele, qual que é o perfil de sabor dele. A especiaria, que é quase uma pimenta, não dá para chamar de pimenta, não tem sabor de pimenta de jeito nenhum e nem tem um sabor muito evidente, mas está na ponta da língua, a gente sente ela o tempo inteiro. O retro-rail traz mesmo aquele sabor floral, que agora está um pouco mais de madeira, mais pesado. Todo o bode do charuto aumentou, ele já está um médio para full, uma coisa assim. E tem um salgado, tem um sabor daquele meio de carne, tem gente que chama de umami e nada amargo por enquanto, mas tem esse toque salgado, que eu não sei exatamente o que que é, que acrescenta um layer, uma camada muito interessante para os sabores do charuto. e eu fico querendo imaginar se ele queimar bem, se isso vai alterar, se alguma coisa vai ficar mais evidente. Nesse ponto aqui eu quero puxar bem devagar, tem uma madeira também, tem um sabor de madeira. bem complexo, muito, muito complexo. Agora eu estou falando, eu quero fumar bem devagar para ver se eu consigo manter essa linha da queima bem alinhada. Mas vamos então falar um pouco do rum. Esse aqui é o rum, a Zacapa 23 envelhecido no sistema Solera. Esse, enquanto eu vou me servir aqui, eu vou falar. Esse rum foi lançado para se comemorar os 100 anos da cidade guatemateca de Zacapa. Deixa eu prestar atenção aqui para não fazer nada errado. Vou deixar a garrafa mais ou menos à vista aqui, para a gente... É uma belíssima garrafa, né? Eu estou preocupado com a queima, então eu não estou conseguindo raciocinar as coisas que eu tenho que falar. Mas vamos lá, vamos falar do rum. Ele usa cana de açúcar que é plantada nas montanhas da cidade de Zacapa, que é uma região montanhosa da Guatemala. Eles usam a primeira extração dessas canas, a primeira extração, acho que é a melhor palavra mesmo. E eles usam também um processo de fermentação que tem uma parte ativa vinda do abacaxi. Eu não sei se a gente pode chamar de fermento nesse caso, mas o que promove a fermentação da cana-de-açúcar é um elemento do abacaxi, que provavelmente deve influenciar até no sabor desse rum. E ele é envelhecido em diversos barris. Barris de bourbon, barris que foram usados para bourbon, né? Barris que foram usados para um sherry chamado de oloroso, que imediatamente me lembra um dos fumos do filler desse cigarro aqui, que é o dominicano olor. E esse é oloroso. E olor quer dizer odor, cheiro em espanhol. E também usam, para envelhecer esse rum, usam uns barris de sherry Pedro Ximenez. E esse sistema de envelhecimento soleira é um sistema em que eles empilham os barris, deitados, né? Obviamente, e vão mudando os barris de cima ao líquido, do barril de cima para o de baixo e assim sucessivamente. Sendo que o de cima é o mais novo e o de baixo o mais antigo. E nesse blend aqui existem rums líquidos que foram envelhecidos de 6 a 23 anos. Por isso que ele é chamado de usar capa 23. Não quer dizer que todos os líquidos, todos os rums que fazem esse blend foram envelhecidos 23 anos, não. Varia de 6 a 23. Mas, provavelmente, por legislação, eles têm o direito de usar o termo 23. Continua queimando o irregular. E o sabor de salgado, de carne, de umami, está vindo cada vez mais. Mas vamos ao rum. Bom, eu sinto aqui muito doce, um cheiro quase de pêssego. Caramelo, alguma coisa assim bem melosa, bem açucarada, mas sem ir para o açúcar em si. Aquela coisa bem melada, bem espessa. Tem um álcool bem intenso. E é caramelo puro. Salivação instantânea. E eu tenho que dizer, muito, muito bom. E um... O retro, como se fosse o retro-rail que vai no finish dele, tem uma especiaria também, tem alguma coisa... Não sei, em termos de sabor, é muito, muito doce. Talvez aquele pêssego que eu senti o cheiro, talvez exista um pouco. Chocolate, também eu estou sentindo agora no final. Não é... É muito complexo. Não é isso. Esse par aqui foi uma bela, uma bela formação. Depois da doçura do rum, o charuto ficou aquele salgado, eu não estou sentindo mais. Matou completamente. E o floral é o que eu sinto mais no charuto agora. Parece que destacou a acidez, o floral que o charuto tinha. Sem dúvida nenhuma, essa é a combinação dos dois. A queima está pior do que estava antes, no primeiro retorque. Eu tive que retocar de novo, ele praticamente apagou. Ele só queimou uma pequena fração, assim, de um dos lados. E é uma pena, né? Um charuto de uma marca tão... A gente espera tanto, né? Em termos de performance também, em termos de sabor, continua legal. Bem dentro daquilo que eu falei, mas incomoda. Eu me sinto um pouco incomodado quando acontece isso com o charuto. Bom, mas os sabores é o que interessa. Então, gente, eu queria falar um pouco agora de uma... De onde veio esse planta? De onde que surgiu essa linha de... Eu até tirei as bandas, tá? Porque estava para fazer o retorque e tudo. Elas saíram facilmente só de puxar, que elas estavam soltas. Saíram pela cabeça do charuto. De onde surgiu essa linha de charutos da Davidoff, que vem com a band principal negra. Ao contrário das tradicionais, que são brancas. Isso é um projeto da empresa chamado Discovery Pillar. Que seria mais ou menos os fundamentos da descoberta. Seria esse o... Uma tradução livre, tá? Esse projeto começou em 2013. E o primeiro charuto, o primeiro blend que eles colocaram no mercado é o Nicaragua. E esse... Depois foi seguido pelo escuro, que é o segundo. O segundo, o Nicaragua Box Presser e o Yamasa. Esses quatro fazem os blends do Discovery Pillar. Esse charuto... Esse charuto, não. Estes charutos foram desenvolvidos com um objetivo. A Davidoff, chegando mais perto, buscando novos mercados. Eles estavam procurando atender a uma tendência do mercado americano de charutos, que estava pedindo por charutos mais... Com um body mais alto, com mais sabor, com mais intensidade de sabor e com maior complexidade de sabores. E todo mundo sabe que a Davidoff é conhecida aqui nos Estados Unidos como uma... Era até então, né? Agora ela está tentando mudar esse perfil dela. Como uma empresa que produzia charutos de sabores suaves, sabores pouco perceptíveis e com um injustificável preço alto baseado nesses critérios de sabor e de intensidade e complexidade dos sabores. E aí, o Discovery Pillar é uma resposta da Davidoff para esse novo mercado, tentando guinar, tentando redirecionar o produto da... Não o produto, mas de redirecionar o tipo de visão que a marca tinha com os fumantes tradicionais, com os novos fumantes. Tanto que o primeiro charuto para esse projeto, o primeiro charuto que a Davidoff produziu para o projeto Discovery Pillar, foi o Nicanágua, que é a meca do fumo mais encorpado, do fumo com sabor mais intenso, com mais strength, mais nicotina, que era o charuto, o fumo que estava sendo mais procurado, em que os blenders estavam usando nos seus charutos para poder atingir também esse mercado que pedia por esse charuto já. E a Davidoff não estava apta a fazer isso com os charutos tradicionais, as linhas de, sei lá, 20, 30 anos atrás que eles têm. São magníficas, são super elaboradas, super complexas, mas numa fatia do espectro de body, bem mais baixa do que o mercado queria. Até no vídeo passado eu mencionei que o Avo Heritage seria um balão de ensaio do blender da Davidoff para acertar, calibrar o que eles poderiam fazer dentro desse projeto Discovery Pillar. Se a gente pegar a linha do tempo, a gente vê exatamente o reflexo, mais ou menos a Avo, sempre um pouquinho na frente, a Davidoff vindo atrás, lançando mais ou menos o que a linha Avo colocou no mercado. Então é uma capacidade da Davidoff de mover-se muito bem dentro do mercado, colocando o produto de acordo com as necessidades, sem correr riscos com a marca, com toda a tradição que o charuto Davidoff oferece para o mercado. Exceto nesse caso, nessa construção terrível que eu estou enfrentando aqui. Mas isso é um caso apenas, isso é um azar que eu dei. Isso não depõe de maneira nenhuma contra qualquer qualidade que a Davidoff tenha, tenha não, tem, e oferece em todos os seus produtos. O sabor está magnífico, sabores espetaculares. Agora parece que está ficando mais equilibrado aqui depois do segundo retoque que eu dei. E eu até colocar a foto de como ele estava na hora que eu dei o retoque, vocês vão ver que realmente influencia. Não é a melhor opção que a gente tem para comprar um charuto e passar por isso. E a combinação continua riquíssima. Vou falar daqui a pouco sobre ela também, porque essa história da Davidoff é meio longa. E é legal a gente ver que no segundo passo que esse Discovery Pillar projeto deu, foi em direção aos fumes brasileiros, que é o Scurio. E isso tem algumas explicações. Porque nessa época, esse charuto foi lançado em 2015, eu acho, O fumo brasileiro estava sendo muito explorado, muito usado por outras empresas. E a Davidoff tinha um conhecimento da penetração da marca dentro do mercado brasileiro. Apesar de ser um mercado brasileiro de charuto ser um mercado pequeno, que talvez não represente muito em termos monetários, financeiros para a Davidoff, A Davidoff descobriu que nas mídias sociais dela, o número de brasileiros era incrivelmente alto. Se a gente comparar mercados e tempo, presença e tudo mais. Então eles viram ali uma oportunidade de marketing muito grande, uma oportunidade de movimentar o lançamento deles em mídia social, de ter compartilhamento, de ter as pessoas falando, de ser um topic que ficava no alto do tema charuto em mídia social, YouTube, Twitter, o que tivesse em jogo. E isso foi também mais uma sabedoria da Davidoff em unir qualidade, bons produtos e uma boa atuação no mercado para se divulgar. E aí entra um elemento que eu acho fantástico da Davidoff, que é a pessoa que ultimamente faz a divulgação da Davidoff, que leva a palavra da Davidoff quase que para o mundo afora. Eu estou falando mais truncado, que eu estou sempre puxando aqui, porque eu não quero que ele apague de novo. E ele não está queimando legal. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Quem divulga a Davidoff agora é o filho do Master Blender da Davidoff, que está lá não sei quantas décadas fazendo isso, e é considerado aí um semideus entre os blenders de charuto. O nome dele é Hendrick Kellner, que é o pai, o Master Blender da Davidoff, e o filho, que é o divulgador, a face da Davidoff hoje em dia, é o Klaas Kellner. Ele é um sujeito de, deve ter seus 30 anos, eu acredito, jovem, e ele é um porta-voz perfeito para esse novo momento, esse novo futuro que a Davidoff já está começando a viver a partir de agora. Ele não é um divulgador barato, que coloca sua voz à disposição de quem lhe oferecer um favor, algum benefício, não. Ele é um cara que está organicamente envolvido com charutos, com aquela empresa, com os blends que ele fala a respeito, os blends que ele promove por aí, em mídia social, no YouTube, em seminários, em visitas à fábrica. E ele é muito... ele tem credibilidade. Esse é que é o grande ponto dele. Ele não se apresenta, ele não fala do charuto com nenhuma segunda intenção visível. Ele fala do que ele entende, ele fala com propriedade, e ele demonstra um conhecimento e uma dedicação àquilo que ele está falando, e ao charuto, a todo o processo que veio, que começou antes dele estar ali falando, que é impressionante, que é de chamar a atenção e da gente parar, escutar e procurar entender cada coisa que ele fala. Porque ele é um cara que certamente vai se tornar um dos caras mais importantes na indústria do charuto. E é bom lembrar que a Davidoff não é uma empresa familiar. É uma grande empresa, ela faz parte de uma corporação muito maior do que ela. São vários níveis. Lembrem-se daquele vídeo que eu fiz sobre o charuto, a eventual entrada do charuto cubano aqui no mercado americano. A Davidoff, lá eu falo bem claro, deixa tudo, né, mostra o esquema todo, é propriedade da Imperial Brands, que é também proprietária de metade, 50% da Banus SA, e que recentemente a Imperial Brands foi comprada por um novo grupo empresarial que fica acima dela agora, que é supostamente um, e tudo indica que sim, um grupo chinês. Então o Klaas Hellner, que é o filho do Master Blender da Davidoff, ele não está ali porque ele é filho do pai dele, certamente. Evidentemente isso ajudou, mas ele tem a capacidade, ele tem razões para estar ali, isso é visível, não tenha a menor dúvida. E o rum é delicioso. Eu não sou uma pessoa de bebidas doces, eu não gosto de coisa doce, mesmo de doces, sobremesas e tudo, eu sempre prefiro com pouco açúcar. Agora, esse é uma doçura, como eu disse, melada, uma doçura mais pesada, mais densa, mas com inúmeros outros sabores. Agora aqui, por exemplo, no fênix eu estou sentindo um sabor meio de gengibre. É muito madeira, chocolate, pêssego. É extremamente rico. Está até um pouco limitando os sabores do charuto, eu diria. Agora parece que ele está queimando um pouco melhor, está se comportando melhor. Até porque o amassado já foi queimado, aquela parte que agora está bem mais cilíndrico. A gente rola ele entre os dedos aqui e sente. Bom, mas voltando ao Klaas, ele, uma outra coisa também que eu acho que faz ele ser muito bem sucedido nessa função que ele tem de divulgador da Davidoff, é porque ele é um representante do perfil de consumidor que a Davidoff procura. Jovem, um fumante interessado em qualidade, interessado em informação, e um fumante que não se deixa levar apenas pelo status da marca. Ele quer saber por quê, ele quer saber por que que vale, se vale e a qualidade. Ele busca informação. É um novo perfil, acho que do mundo, com a quantidade de informação disponível, a troca, a globalização, isso tudo está mais acessível. Então as pessoas que são mais curiosas, as pessoas que buscam conhecimento, têm muito mais acesso e as empresas que não oferecerem esse conhecimento, essa informação para essa fatia do mercado, vão perder mercado. E o Klaas é um cara que encaixa como uma luva em todos esses aspectos que eu levantei. Ele atualmente mora nos Estados Unidos e vocês vão encontrar no YouTube dezenas de vídeos dele. E ele faz vídeos com todas as finalidades, os vídeos têm diferentes finalidades. divulgação pura, entrevistas que tendem mais para o superficial, mais para o comercial, ou seminários de sabor, como detectar sabor. Ele promove e divulga muito bem o conceito de blending do pai dele, que eu vou falar no próximo bloco. Então, mas de toda forma, com toda essa estrutura, com toda essa preparação que a David Hoff tem, muito bem feita, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, não sei se todo mundo confunda com isso, mas eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha. Será que a David Hoff vai conseguir justificar o preço que ela cobra pelos seus charutos? Apresentando tudo isso, será que isso vai ser suficiente para fazer com que o mercado aceite os produtos da David Hoff, veja um valor no que ela oferece com o preço que ela cobra? Será que vai acontecer isso? É uma pergunta que eu não sei. Eu não sei responder, eu tenho a minha resposta, acredito que todos vocês tenham também, mas eu gosto sempre de lembrar que aqui no mercado americano, fumar não é sinal de status, e muito menos fumar este ou aquele charuto, aquela marca de charuto. Fumar é fumar. Fumar significa que você tem um charuto na mão, uma brasa num lado e um fumante no outro lado do charuto. Eu particularmente espero que a David Hoff tenha sucesso nessa empreitada e que coloque no mercado charutos cada vez mais variados em todos os sentidos que um charuto pode ter. Então vamos falar um pouquinho agora dessa combinação de sabor. Acho que tem um inseto voando aqui. Bom, como eu disse, o rum está ofuscando um pouco a complexidade desse charuto, porque ele realmente é um charuto muito complexo, mas o rum é mais complexo, eu diria. Ele acaba, eu disse que ele estava matando um pouco aquele sabor salgado, aquele sabor umami do charuto, que agora está voltando, porque o body mais, eu estou aqui, passei da metade do charuto, o body está mais forte e eu sinto no finish do charuto o sabor humano, o sabor de especiarias e o sabor salgado vindo no final. No draw, se eu puxo o charuto muito perto do, logo depois que eu bebi um pouquinho do rum, eu não sinto praticamente nada do charuto. Então é bom dar uma espaçada entre eles, deixar o charuto, cumprir todo o finish, para depois tomar o rum, para a gente ter essa variação, sentir as duas coisas juntos. É o que está sendo a minha opção. Eu não posso dizer que houve nenhuma transição no charuto até agora, apenas um crescendo no body, mostrando mais ou menos os mesmos sabores, também que eu esqueci de mencionar, a madeira. Então eu vou continuar fumando um pouco mais, tomando um pouco mais do rum também, uma combinação muito prazerosa, para falar do conceito de blend do pai do Klaas, Kellner, que é o Hendrick Kellner. A queima continua irritantemente irregular, eu já acho que retoquei ele umas três ou quatro vezes, uma pena, mas o rum está compensando o desapontamento da performance do charuto. Eu já estou próximo do final do charuto, mas ele ainda não esquentou, ele ainda está com sabores bem legais, apesar dessa queima irregular. Ele ficou, quando a queima estava bem, estava muito irregular, mesmo o draw anterior a esse, foi o de queima mais irregular, ficou um pouquinho com aquele sabor de charuto apagado. Mas que agora, o retroreio está até um pouco amargo agora, que o rum vai consertar já já. Deixa eu até dar uma outra puxada aqui, para ver se amargo se está vindo. Porque eu senti bastante um ressecamento, quando eu estava falando ali e tudo, eu não mencionei, mas é um ressecamento na boca que não é causado pela queima, e sim pelo fumo olor, que é uma característica do fumo olor. Além, ele causa esse ressecamento e ele é um fumo que queima muito bem. Ele é usado, às vezes, para promover a queima do charuto, em contrapartida ao lirreiro, que não gosta de queimar. Por isso que eu estou achando muito estranho essa queima irregular com um charuto que tem fumo olor. Mas está acontecendo aqui. O mame, o tostado, o salgado, está super presente, está muito bom. Bom, mas vamos falar desse conceito, desse preceito de blending que o Hendrik Helner tem. Ele chama isso de Total Palate Stimulation. que quer dizer um estímulo geral do palato. A língua da gente é dividida em áreas. Cada área é sensível a um tipo de sabor. Salgado, amargo, doce e o cítrico, que seria o adstringente. Então, ele pensa os blends dele, escolhe os fumos e a posição dos fumos dentro do charuto, de maneira que cada fumo estimule uma determinada área da nossa língua. Às vezes separadamente, às vezes ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia que ele coloca nos charutos. E se a gente for analisar os fumos desse blend escúrio... Deu um espaço legal entre o fim do finish do charuto para tomar o rum. E a salivação que o rum traz é uma ótima contrapartida para o fumo olor do charuto que resseca. Mas voltando... Se a gente for pensar que os fumos do escúrio... A gente tem o cubra, que é um fumo doce. A gente tem o Mata Fina, que é um fumo com spices, com especiarias e um tom floral que eu estou sentindo o tempo inteiro. E também tem no fumo olor, que eu já falei da República Dominicana. E o fumo, que tem as características que eu disse de ressecamento, ele é um pouco também adstringente, ele é um pouco ácido, como o fumo São Vicente, que é ácido e doce ao mesmo tempo. Então, nesse conjunto de fumos do filler e do binder, o Kellner consegue apurar em prática esse conceito de estímulo total do palato. E a gente ainda pensa que tem o wrapper abano do Equador, que é um fumo doce, mas com uma doçura diferente do Mata Fina. Porque por não ter esse componente floral, é um doce mais, vamos chamar de tradicional, talvez um doce mais próximo do caramelo, uma coisa assim, ele combina bem, ele dá um nível de doçura alto para esse blend, que vai ser um bom par com a especiaria do fumo Mata Fina. No caso aqui desse par que nós formamos, eu sinto que a doçura do rum elimina, se sobrepõe totalmente, de uma forma muito intensa, a doçura dos fumos. Aqui eu acabo sentindo, acabo percebendo mais o floral e a especiaria, apesar do rum também ter especiaria, mas com sabor completamente diferente, que eu saio seria o sabor que eu falei de ginger, de gengibre. Então, é uma combinação legal também. É muita madeira agora no final, que o bode está cada vez mais forte, estou sentindo um pouquinho de strength também, pouca nicotina, mas eu estou sentindo mais do que eu estava sentindo antes, não dá para falar nem que é médio de strength, mas tem, tem um componente de nicotina, não está quente. E muita madeira agora no final, muita, muita madeira. O salgado também está presente, mas a madeira está tomando conta, tá? Madeira já é quase uma terra, já está ficando bem mais pesado em termos de sabor. Agora, nesse conceito do Kellner, do estímulo total do Palap, é magnífico, né? E vocês, eu estou falando aqui meio mal, meio truncado e tudo, mas vocês ouvindo o Klaas falando isso, é muito mais enriquecedor do que a maneira que eu falo. E eu acho maravilhoso esse conceito, e ver isso em prática, e sentindo isso na língua, enquanto você está fumando, é uma experiência muito bacana. Agora, ele fala uma coisa, eles, né? Falam uma coisa que eu não sei, eu não consigo perceber, não consigo concordar, e acho até um meio pretencioso da parte deles. É que os charutos concebidos sob esse conceito de estímulo total ao Palap, prescindem do Retro-Hail. Porque o Retro-Hail não vai adicionar nada, o Retro-Hail não vai acrescentar nenhum sabor. Todo o sabor, o charuto foi feito de tal forma que todos os sabores estão disponíveis no Draw. E o Retro-Hail é desnecessário. Eu acho isso pretencioso. Quem sou eu para achar eles pretenciosos? Mas eu acho. E acho que o Retro-Hail é fundamental. O Retro-Hail acrescenta sim. O Retro-Hail traz uma nova dimensão para o charuto. E não só o Retro-Hail, mas outras maneiras que a gente tem de buscar sabores que vão se perdendo após o finish ou durante o finish do charuto. Eu já mencionei isso também, que é pressionando a língua no céu da boca e soltando o ar pelo nariz. Quando você faz isso, você tem a possibilidade de sentir alguns sabores que não sentiu ou de incrementar alguns sabores que você está sentindo ou sentiu no Draw, no início da sua puxada. Então aí fica mais um ponto de vista meu, eu não vou chamar nem de crítico, mas uma consideração que eu faço a esse conceito do Kellner de estímulo total do Palato. E que, não sei, um dado para vocês pensarem, vocês colocarem nos comentários aí o que vocês acham. A fumaça está fria, mas eu acho que ele não está queimando regularmente. Totalmente. Deixa eu... é, não está. A cherry está só... Eu olhando aqui de frente, está só do lado de cá. A parte de cá não está muito legal. Deixa eu tentar aqui, ver se eu vou conseguir algum bom resultado aqui. Vamos ver. Essa área que eu estou queimando aqui está bem apagada. Não tem nenhum túnel, não tem nada disso, não tem nenhuma coisa grosseira, assim, de fabricação, nem nada. É mesmo, eu acho que é tudo fruto de uma... do transporte do charoto. Coisa que não é uma responsabilidade única da David. Deu uma esquentada aqui. O sabor está... Não, não afetou o sabor mesmo. Mesma coisa de madeira, sabor mais forte, um pouco daquele... Do floral, a especiaria também. Tudo assim, meio empatado. Não tem mais aquele sabor que se distingue, que aparece e tudo mais. Mas foi, na verdade, uma cornucópia de sabores. Jorraram os sabores aqui de todos os lados, com uma salivação vindo muito em função do rumo, numa secura vindo do charuto, que é uma combinação que eu achei muito legal, um completando o outro nesse ponto também. Deixa eu tomar algum aqui e ver o que vai acontecer. Muito doce. O sabor de frutas que eu estou sentindo agora é... Mas aquela fruta boa, não aquele tutti-frutti, sem graça, aquele sabor fácil, um sabor artificial. É um sabor de caramelo também, das frutas. Então, os sabores vêm rolando, cada hora um se mostra no paladar. Muito, muito interessante. O charuto, apesar de ter tido esse problema de queima durante toda a fumada, ele teve um fluxo legal, ele não estava apertado, ele não ficou frouxo hora nenhuma, não ficou aquela que você tem que tomar cuidado, fumar lentamente para não aquecer o charuto, sem nenhum drama. A fumaça é sempre uma fumaça agradável, sempre uma fumaça gentil, tanto na boca como no retro-rail, que eu, só para provocar um pouco, eu acho que é fundamental. Eu não vou deixar de fazer o retro-rail. E um conjunto aqui, um par, sugerido pelo João, que valeu muito a pena. João, obrigado pela sugestão e lembrou muito as nossas boas conversas. E eu quero pedir a todos vocês que assinem o canal, se ainda não o fizeram, visitem a loja Mr. Charuto, no site Mr. Charuto. E quero muito agradecer também a todos vocês pela paciência, foi mais um vídeo enorme, falei demais, mas eu acho que valeu a pena, tinha muita coisa para dizer mesmo. Até a próxima e fumem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho